E a notificação do Mercado Pago fala o seguinte Impulsione seu negócio com o crédito do Mercado Pago Falta pouco para você ter o seu primeiro limite de crédito aprovado E essa notificação chegou para o inscrito do nosso canal Através do WhatsApp do Mercado Pago, tá galera? Mas como saber se de fato esse WhatsApp é do Mercado Pago Ou se é apenas um golpe? Então fica comigo até o final desse vídeo Que vou te explicar todos os detalhes a respeito do WhatsApp do Mercado Pago Para você não ficar mais com aquela dúvida, tá bom? Então já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal E ative o sino de notificações para não perder os próximos vídeos E se você não conhece o nosso grupo do WhatsApp Vou deixar no primeiro comentário fixado o link Para você participar em trás de conosco E tirar todas as suas dúvidas a respeito de cartões, empréstimos e contas digitais Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Aqui quem fala é Silveira E hoje irei dar aqui para vocês uma dica a respeito da notificação do Mercado Pago pelo WhatsApp Primeiro limite liberado através do investimento, tá bom? Então fica comigo aí, vou sem enrolação compartilhar com vocês O print na tela do WhatsApp do Mercado Pago, tá? Aqui nessa notificação eu falo o seguinte Impulsione o seu negócio com o crédito do Mercado Pago Falta pouco para você ter o seu primeiro limite de crédito aprovado A partir dele, você começa a construir o seu histórico Abrindo portas para ter limites cada vez maiores Que te ajudam a expandir o seu negócio Verifique agora se o seu limite já está disponível E tire os planos do papel, né? E aqui tem um link, né? Barra mpago.li Então, geralmente quando você recebe uma notificação do Mercado Pago com esse link Geralmente porque é do Mercado Pago, tá galera? Esse mpago.li geralmente é do Mercado Pago No entanto, se você estiver com alguma dúvida aí A respeito de clicar ou não no link É melhor você entrar através do aplicativo, tá? Para tirar todas as suas dúvidas Lá você vai conferir todas as informações a respeito de aumento de limite De promoções aí No caso, aquela promoção que está agora disponível para vários clientes Que é cumprir missões, né? Para ter limite liberado aí nos próximos meses Então, se você tiver alguma dúvida Você pode entrar no próprio aplicativo do Mercado Pago E maratonar as opções lá que estão disponíveis, tá? Provavelmente você sim vai ter mais segurança aí no próprio aplicativo E outro detalhe muito interessante aí Que de fato você vai saber se é do Mercado Pago ou não É aquele selinho de verificado, né? Como vocês podem ver aí acima do lado direito do nome Mercado Pago Tá? Esse selinho aí verdinho Então vocês já percebem que se trata de fato do Mercado Pago, tá galera? Aí como vocês podem ver aí nesse print mais detalhado Tem o banner do Mercado Pago, né? Tem o nome da empresa E ao lado tem também o selo de verificação, ok? E aqui também fala sobre finanças Então, basicamente, é um contato do Mercado Pago Agora, geralmente, tem pessoas que recebem aí notificações Se tratando do Mercado Pago E o perfil não tem nenhuma foto, né? Não tem o nome da empresa E nem o selo de verificação Então fique atento aí Pra você não estar confundindo com o golpe, ok? Bom, galera, e agora eu vou compartilhar com vocês O link do WhatsApp, né? Que minha esposa recebeu aí recentemente A respeito do desafio de vendas no Mercado Pago, tá? Como vocês podem ver aí na tela A notificação fala o seguinte, né? Vocês podem ver aí que tem o nome Mercado Pago E o selo de verificação, ok? Olá, Gabriela O desafio de vendas no Mercado Pago já está no ar E você está especialmente convidado a aceitar essa oportunidade Alcance sua meta de vendas e receba cashback de R$50 Essa é sua chance de aumentar suas vendas E ter uma recompensa especial E aqui tem a opção participar agora Ela clicou na opção participar agora E aqui abaixo apareceu o seguinte Quer entender melhor o desafio de vendas? É simples Atinge uma meta específica de vendas E ganhe uma recompensa exclusiva No app do Mercado Pago Você verá todos os detalhes da sua meta pessoal E o que ganhará ao alcançá-las, né? Então, aqui vocês podem ver Que tem um link aí novamente Do Mercado Pago, né? Mpago.li Vou dar aqui um clique aí, galera Para vocês verem, né? Que é seguro, tá? Porém, como eu falei Se vocês tiverem alguma dúvida Não clique no link, tá bom? Vai direto para o aplicativo E aqui vocês observam Eu cliquei no link E automaticamente já fui direcionado Para o aplicativo do Mercado Pago, tá? Agora eu vou estar inserindo aqui a biometria E aqui, pessoal Se trata de fato De um desafio do Mercado Pago, tá? Vocês podem ver aqui Que ele já me direcionou Para a campanha que está ocorrendo aí Em relação ao perfil da minha esposa Acompanhe seus desafios E ganhe prêmios exclusivos Inicie um novo desafio Ganhe R$50 Venda com link de pagamento E receba prêmios em sua conta Mercado Pago, tá? E aqui informa Que essa promoção vai se iniciar A partir do dia 26 de abril, tá? A data que eu estou gravando nesse vídeo É 24 de abril Então, falta dois dias aí Para estar liberando essa promoção E aqui do lado Tem a notificação seguinte Estamos preparando Mais um desafio para você Em breve Haverá novas oportunidades De você ganhar prêmios, tá? Então, após eu cumprir aqui Esse desafio Será desbloqueado aí nos próximos meses O novo desafio, tá galera? Então, basicamente Se você clicar no link aí Do Mercado Pago, né? Esse mpago.li Você já será direcionado Para o próprio aplicativo Do Mercado Pago, tá bom? Mas como eu falei Em meio às dúvidas Não vá clicando aí no link, tá? Entre no próprio aplicativo E lá você vai conferir Todas as informações Desafios E metas que tem disponíveis Para você cumprir, tá bom? Então, se você recebeu Alguma dessa notificação Deixe aqui nos comentários Qualquer dúvida Participe lá do nosso grupo De WhatsApp E interaja com os demais Participantes Que eu tenho certeza Que você sairá Com sua dúvida respondida, ok? Vou ficando por aqui Um forte abraço A todos vocês E a gente se encontra No próximo vídeo Tchau